Música Eu sou apaixonado por cenografia. Música Eu acho que o grande lance da cenografia é a magia, né? É a fantasia, é a surpresa. Música Música A gente está trabalhando aqui com as referências da ESPN americana, da empresa americana. Eles trabalham, obviamente, com um cronograma muito mais regrado do que o nosso. Então, isso foi uma escola, porque foi uma adaptação para o meu time de executivos, né? Marcenaria, pintura, foi uma escola também, porque o nível de acabamento exigido por eles é um nível, assim, muito acima. Música O processo construtivo, assim, a gente está usando aqui um acrílico de 15 milímetros. Pô, vamos tentar trabalhar com 18. São coisas que, a olho nu, a gente imagina que você não vai perceber uma diferença de 3 milímetros, né? E faz toda a diferença. As posições, a diferença de tom de madeira, a inserção, por exemplo, das fitas LED, a maneira que eles usam, para mim, foi um método inovador. Música O cenário, ele é a embalagem, né? Você tem ali gente com conteúdo, gente relevante, opinião. Você traz coisas relevantes para o fã do esporte, mas precisa ser agradável, né? Não só o que você consome ali como informação, mas também como parte visual, né? É legal você ver alguém falando com propriedade, num cenário bacana, com um figurino legal, né? Uma iluminação moderna, uma coisa diferente, né? É diferente. Então, a gente pode falar que é um vestido ou um terno feito sob medida, né? Que você chegou ali, conheceu a pessoa, viu o tamanho dela, o que ela precisa, como ela é, do que ela gosta e fez uma roupa para ela. E eu acho que esses estúdios são isso. As pessoas que nos ajudaram a conceber o projeto, né? A realizar isso, elas primeiro conheceram a ESPN, muitas já sabiam, porque são aqui de dentro, e fizeram uma roupa para combinar com esse nosso estilo, com esse nosso perfil, com essa nossa persona aí. Quando você está projetando artisticamente, né? A gente primeiro estabelece um conceito, esse conceito é traçado a duas mãos, né? Vem do pedido do cliente, né? Do briefing do cliente, o que ele quer colocar no ar, né? Que tipo de programa que é, qual que é o tema, quais os assuntos, quantos apresentadores, se estão numa bancada, se estão de pé, a dinâmica do programa e tudo isso influencia no desenho. E aí a gente vem para um processo artístico, né? Que a gente vem desmembrando esse conceito como desenho, né? E entra numa fase de um partido arquitetônico, cenográfico, né? Onde a gente começa a colocar esse desenho como uma estrutura, né? Como forma sólida e física. E depois que ele é provado, a gente entra num processo executivo. A gente vai fazer um desenho técnico, onde a gente vai colocar medida, definir o tipo de material que vai ser usado para essa construção, tempo de construção, como isso tudo para em pé, né? Dentro de televisão, muito mais específico do que em outros lugares. A gente precisa trabalhar para as lentes das câmeras. Então, o cenógrafo, ele precisa saber quais as lentes vão ser usadas. Recuo de iluminação, né? Quanto tem de contraluz, de luz frontal. Que tipo de luz vai ser usado nesse set, nesse cenário? Então, você começa a ter peso de material, né? Que influencia muito no projeto. Dimensões, né? Até como passar pela porta do estúdio, né? Como isso vai ser encaixado. Se precisar remover, fazer depois alguma manutenção. Como isso deve ser pensado. E aí, até o momento que a gente insere ele no estúdio, né? E aí, a gente começa a entender onde essas câmeras realmente vão ficar. A cenografia envolve mão de obra, né? E aí, também material. Então, você conseguir trabalhar com prazos, entregas, é, acho que, um dos maiores desafios que tem num projeto como esse. E ainda mais que é um projeto com concepção de um grupo e implementação de outro. E aí, você tem que equacionar isso daí. Não é fácil, não. Uma coisa interessante são os elementos de transparência, os elementos metálicos, os elementos de madeira. As diferentes texturas que, combinadas, elas se somam, né? Às telas curvas, né? Isso dá um efeito muito interessante de tridimensionalidade, de tornar aquele cenário mais parecido com o ambiente real. Acho que a grande vantagem que a gente tem nesse momento, a grande chance que a gente tem nesse momento, é ter um conteúdo que, historicamente, a ESPN sempre teve, com muita qualidade, construído por muita gente boa, ao longo desses últimos tempos. E agora, tem uma embalagem rica, boa o suficiente pra essa história chegar mais bem contada pra quem tá em casa. Claro que a gente trabalha com informação, a gente trabalha com opinião, mas tudo isso, quando você envolve tudo isso com uma embalagem bonita, com algo agradável de se ver, isso é entretenimento. Estudio 2 foi desafiante a gente trabalha com dois shows, FC e Lina de Passé, em um espaço único, cada com o seu próprio look distinto. A parte da FC é mais sobre tonos e arches, e a parte da Lina de Passé é mais sobre ser rectilínear, tanto com a parte de trás e a mesa principal, que vem a pontos altos, dramáticos. Como execução, o Lina de Passé aqui, o Estúdio 2 é mais complexo. Primeiro que é um cenário que eles têm vários layers, eles têm várias camadas, uma atrás da outra, que quando tá todo aceso a gente vê o resultado no ar, mas quem tá vendo em casa não imagina a quantidade de coisa que tem atrás dessas paredes. ele tem um número de camadas muito complexo da gente conseguir executar e montar. O Lina de Passé, ele tem vários graus, as peças estão colocadas em ângulos pré-estabelecidos, já pensando no resultado, com inserção de luz, e luz que tá vindo por trás, backlight. The back wall for Lina de Passé isn't something you'll have seen on TV before. It's a series of metal faceted and perforated panels interspersed with color-changing light up cells. It's a really fun way to bring a uniqueness to the show while allowing flexibility down the line. O FC é um cenário também que tem uma complexidade grande, depois você vai ver que tem um monte de peça de acrílico ali flutuando, e a coisa mais legal assim, por exemplo, você não vê um parafuso. Tá tudo embutido e as peças estão fixas, tudo por trás, por dentro do cenário, que foi uma exigência, inclusive do time americano. A gente não vê um parafuso, nada de fixação na frente do cenário. Bridging the two sets in Studio 2 is a large mobile LED array that can be used as a stand-up or pivoted out as a background for each set. De fato, a gente tem uma cena que é mágica, né? As texturas, você vai ver que cada corte de câmera você vai ter uma textura diferente, os planos são diferentes. A gente usa um software 3D pra fazer esse estudo com essas lentes, mas, obviamente, que depois que você coloca as lentes, os talentos e luz, existe algum ajuste, né? Que são os nossos pre-lights e pilotos. Essa nova roupa da ESPN, né? Esses novos estúdios, essa nova estrutura, ela é um divisor de águas. A gente sonha alto porque a gente tem bala na agulha pra ir alto, pra subir muito. Então, a gente agora pode falar que tem uma infraestrutura operacional, técnica e também de mão de obra editorial é suficiente pro tamanho que a ESPN ficou. E a gente tem gente preparada pra isso. Não é só em número, é em qualidade também. E aqui, justiça seja feita, a ESPN ganhou muito nesse sentido com a fusão, com a Fox Sports. A gente acabou recebendo muita gente muito competente que tinha uma outra experiência, uma outra visão de negócio do que é um canal esportivo da Fox. E a gente conseguiu juntar as coisas boas, as melhores práticas dos dois lados. Como diz o Buzz Lightyear, há um infinito e além. A gente tem uma parte geográfica muito grande, muito bonita, que ela tem a mesma leitura do que é realizada em outras ESPNs, mas a gente tem uma tecnologia que vai fazer com que o público tenha um entretenimento muito maior. Eu acho que a gente está, de fato, alinhando o entretenimento ao produto esporte. E essa tecnologia veio pra trazer isso. Você tem um painel digital, onde você consegue colocar qualquer tipo de conteúdo, e você ficar imerso nele. Seja ele num jogo de futebol, seja num filme, você está dentro do conteúdo. É como se estivesse na Disney.